Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, eu tô aqui né, pra mais um vídeo e o Adopt me atualizou, cara, como assim? Isso mesmo, já de antemão, eu já vou comprar aqui o que? Uma banana, né cara? Vou tá comprando uma bananinha aqui, né gente? Na moralzinha, 199 Robux, gente, eu comprei aqui antes de entrar no jogo, não sei se vai dar muito certo, né? Mas vamos torcer o dedinho aí que vai dar certo, né? Bom, vamos entrar aqui no joguinho de Boas na Lagoa, né? E vamos ver o que que tá acontecendo aqui, cara, ó. Vamos ver, bom, agora aqui eu vou procurar a comida, né gente? A banana é legendária, gente. Que legal, gente, uma banana ficou bonita essa banana, cara, ficou estilosa aqui. Uma banana pra gente andar na mão, assim, né? Mas não, não, tô brincando. Bom, agora vamos fazer o que? Vamos desbravar a nova atualização. Bom, vocês, alguns de vocês já sabem, já devem até ter entrado aqui, outros não, alguns estão até na escola, né gente? Peço que quando vocês cheguem na escola, aí vocês vêm aqui, dá uma olhadinha no vídeo, né? Principalmente vocês, que eu participo das brincadeiras que eu faço, beleza? Vem aí, dá uma moral, curtir o vídeo aí e fazer o que? Responder as interações, beleza, gente? Eu sei que agora alguns não vão poder, mas venham depois, a hora que vocês puderem, mas não deixa de vir, beleza? Me avisa aí a hora que você vem, que eu vou ler os comentários de noite também. Bom, gente, agora eu vou fazer o que? Vamos ver. Tem uma ilha nova, né? Uma ilha dentro da ilha. Como assim, cara? A bazinha muta louca, não, gente. É uma ilha dentro da ilha, ó, gente. Aí, né, fazer o que? Como assim? Uma ilha dentro da ilha. A gente vai explorar essa nova ilha aqui, gente, mas eu aviso que eu vou vir com o segundo vídeo, beleza? Então, por favor, deixe seu sininho ativado para não perder nenhuma novidade que eu solto aqui no canal. Bom, gente, também tem a brincadeira do Frouche para estar desenrolando aí, né? Desenrola, cara, desenrola. Então, peço que vocês deixem seus sininhos ativados, combinaram, gente? Bom, vou fazer o quê? Vou dar uma desbravada, meio por cima agora aqui, né? Porque, na verdade, aqui o que é? Meu foco é os novos papagaios. Não vou mentir, gente. Eu não sou mentirosa, eu vou dizer de uma vez, cara. Meu foco aqui é os novos papagaios, beleza? Mas, primeiro, eu vou dar uma olhada rápida. Vai ser, assim, cara, bem rápido aqui nas outras lojas, porque esse não é meu foco agora, tá, gente? Por isso que eu vou fazer um segundo vídeo. Gente, esse capuz de papagaio é tudo na vida, gente. Aqui a gente tem um papagaio, né? Que é um papagaio antigo, aquele vermelho, né, gente? Olha aqui o capuz, gente, 500 bucks e tá num preço bem bom, né? Eu vou tá comprando depois. Tem umas coisas muito massas aqui, gente. Isso aqui é com bucks, né? As coisinhas com bucks ali. Achei bem bacana essas coisas. Depois aí eu vou tá voltando aqui. Mas esse capuz eu garanto, gente. Eu garanto que eu vou comprar esse capuz de papagaio. Porque ele é muito perfeito. Gente, tem umas coisas bem legal. Tô escondida pra cá, cara. Como assim? Tem umas coisas meio escondidas, meio secreto pro lado de cá. Mas, ó, basicamente tem muita coisa interessante aqui, gente. Nessa lojinha aqui. Manda pra fazer muito rolê aqui, gente. Tem muita coisa legal. Olha, tem um coco ali, né? Deve ser uma comida, alguma coisa. Olha aquele bichinho, gente. É uma pelucinha. Eu fiz um short ontem desse bichinho. Quem viu, comenta aí nos comentários. Fiz um shortzinho, mano. Muito fofo aquela pelúcia. Com certeza vou comprar também, gente. Pelo menos duas coisas eu vou comprar. Que é essa pelúcia, né? Ah, aquela bebida de coco eu vou comprar também. Porque só dois bucks é bem baratinha. Gente, muita coisa bacana. Olha o carrinho aqui. Carrinho de naufrágio, meu Deus. Que nome. Bom, mas basicamente tá perfeito essa loja. Tem muita coisa bacana aí. Eu acho que tava bem legal aí. O dia que a pessoa criou isso aqui pra fazer isso aqui, né? Mano, tava com muita criatividade. Porque essa lojinha ficou legal. Agora nós vamos ver outra rapidão. Porque, como eu disse pra vocês, o foco desse vídeo aqui é os novos pads, gente. Como assim, cara? Vamos ver a outra lojinha rapidão aqui, cara. Essa lojinha tem os barcos, né, gente? Tem dois barquinhos pra vender aqui. Eu achei bem bom o preço, né? Mil e quinhentos um, né, gente? Eu não vi direito o preço ali, mas depois eu vou comprar. E o outro aqui, né? Bem bacana o outro maiorzão ali, cara. Esse maiorzão, mas bonito, gente. Minha opinião, desculpa. Eu achei esse maior ali. Ele é mais caro, mas também é mais bonito, né? Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai achar os novos pads, né, gente? Que é os novos papagaios do Adopt Me, cara. Os novos papagaios que também parecem um pouquinho calopsita, né? A Letícia falou. Gente, parece calopsita. Ela falou lá no Twitter. Bom, gente, agora eu vou fazer o quê? Vamos ir aqui, né? Aqui é a lojinha, né, mano? Vamos ver se é a lojinha dos papagaios aqui. E da nova Jaguatirica, o gatinho, o caro, o ratinho. Meu Deus, graças a Deus que eu não falei. Vamos ver aqui. Olha eles comportados, gente. Vocês estão vendo? Esses passarinhos, esses novos papagaios estão muito comportados, gente. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. Estão muito comportados. Bom, eu vou estar jogando a banana. Escreva nos comentários qual você acha que eu vou pegar. Escreva aí antes de eu pegar, beleza, gente? Não esqueça que eu vou estar lendo os comentários. Está aqui a Jaguatirica, Bela. A Bela perguntou lá na comunidade. Onde que está a Jaguatirica que ela não estava achando? Está ali em cima de uma caixinha azul bem plena, ó, Bela. Está ali, ó. Vem cá comprar uma Jaguatirica. Já, já eu vou comprar a minha. Bom, vamos ver aqui. Qual que eu vou pegar, gente? Vamos ver o branquinho. Como assim, cara? Aquele que é 37,5%. Acabei pegando o branquinho aí, gente, ó. Que petzinho fofo, gente. Muito fofinho o pet. Amei esse pet, com certeza, gente. Muito, muito... Grandão, gente, né? Já vamos falar a real aqui. É quase do meu tamanho. Cara, cama... Como assim? Eu ia dizer, cama assim, né? Porque eu estou acostumada a falar as coisas do Nikla. Mas, gente, está grandão o pet. Vamos pegar outro aqui. Vamos ver. E aí, gente? O que você acha? Será que eu vou conseguir todo? Será que eu não vou conseguir? Vamos ver, né, gente? Vai dar sorte. Será que eu já estou num dia de sorte? Eu não sei, gente. Eu acho que eu estou... Vamos jogar aqui. Vamos ver qual que vai vir verdinho, gente. Eu quero muito que venha o verdinho. Que é da cor do nosso Brasil aí, gente. Vamos ver se vem o verdinho? Vamos ver. Ó, veio o branco de novo. Mentira, gente. Veio o branco, cara. Veio o branquinho de novo aí, né? Agora nós vamos estar fazendo o quê, gente? Ó, o branquinho é legendário, cara. Legendário. Já tem dois branquinhos aí, mano. Como assim, cara? Agora a gente vai fazer o quê, né? Vamos... É... Eu acho que eu vou dar uma poção pra ele. Porque eu gostaria muito de ver como que ele fica montável, gente. Ele é um pet grandão. Eu achei ele um pet imponente, né? Gente, eu não sou mais a louca das poção, né? Eu tinha um monte de poção, mas eu fui dando pros pets. Fui trocando, não sei. Agora tá com pouquíssimas poções. Não sou mais a louca das poções, cara. Vamos ver agora como é que ele fica montável, beleza? Vamos ver aqui como é que esse petzinho vai ficar montável, gente. Ele é grandão, bonito. Olha aí, gente. Como ele ficou montável. Bem grandão, né? Olha só. Gostei bastante, gente. Ele é muito fofo. Muito bonito. E escreva nos comentários o que você achou aí dos novos pets. Você não gostou? Você não gostou? Bom, vamos comprar mais aqui. E vamos ver o que mais que vai estar saindo agora, gente. Do céu, mano do céu. Eu ainda quero estar guardando alguma banana dessa, gente. Porque é tão bonita pra ter no inventário, né? Vamos ver agora aí. Vamos ver, gente. Vamos ver aí. Qual que vai estar pegando, será, gente? Vamos ver. Com sorte vai ser o qual? O verdinho, gente? Será? Eu não sei porque ele pegou lá atrás da casinha. Tá escondido, né? Tá com vergonha. Vamos ver qual que eu peguei. Acho que é o verdinho, gente. Pelo rabinho. É, consegui, gente. Peguei o petzinho do Brasil, cara. Esse aqui representa o nosso Brasil, né, gente? Ó. Ele é verdinho e amarelo, cara. Muito bonitinho. Esse papagaio aqui, com certeza, muito top. Esse aqui é ultra raro, gente. Ó, ultra raro. De boas na lagoa, né? E esse branquinho é legendário, gente. Gostei bastante, né? Não esqueça. Eu sei que algumas pessoas estão na escola agora. Mas quando chegar, curte aí o vídeo. Não esquece de assistir do começo até o final e fazer as interações. Responda o seu comentário, por favor. Não copie o comentário de ninguém. Não copie as interações que os outros respondem. Faça os seus comentários, beleza, gente? Porque eu sempre olho muito e presto muita atenção nisso. Não importa o que você vai escrever assim, mas escreva com as suas palavras, tá bom? Como você vai responder, não importa. Importa eu entender, tá bom já. Aí agora vou fazer o quê, né, mano? Eu bati vários prints, gente. Esse espécie é muito fofo, cara. Botei na comunidade, botei nas redes sociais. Tá bem louco aí. Botei um monte de prints, esses bichinhos, cara. Isso é muito fofinho. Vamos fazer o quê? Vamos comprar mais uma louca das bananas. A louca das bananas. Vamos ver agora. O que será que vai vir, gente? Ai, mano. Não sei, cara. O que será que vai estar vindo agora, gente? Agora, por enquanto, esse vai ser o último passarinho, tá bom, gente? Aqui desse vídeo, beleza? Por isso que eu peço pra vocês aí, deixem seu sininho ativado para o segundo vídeo do dia, por favor. Bom, vamos ver aí o que vai estar vindo agora, gente. Não acredito. Mentira, mentira. Olha só qual que eu peguei, gente. Eu peguei o passarinho de diamante, o papagaio de diamante aí, mano. Que tinha bem pouca chance de pegar. E eu acabei pegando ele, mano. Nossa, galera do céu. Não acredito, mano do céu. Eu acho que foi muita sorte. Nossa, eles são grandão, né, gente? E quando a gente pega no colo, eles são quase maiores que a gente. Mas, beleza. Agora, a jaguatirica aqui, né, mano? Vão pegar a jaguatirica e assim completa todos os pets da nova atualização, gente. Aí, ó. Consegui comprar todos os petzinhos da nova atualização. Deixe um comentário aí, dizendo o que você achou dessa atualização, dos novos pets, tá? Se você gostou, se você odiou, não tem problema. Pode ser sincero, né, gente? Ó, que bonitinho. Fizeram ele pequenininho, gente. Vocês notaram que os papagaios são maiores que esse gatinho da jaguatirica aqui? Os papagaios são maiores que eles, né? Mais que esse aqui. Mas, beleza. Muito bonitinho. Eu joguei mais uma aqui, né, gente? Vamos ver. Peguei mais um branquinho, gente. Nossa senhora. Branquinho da paz aí. Tá me seguindo, gente. Ó, viu? Corzinha branquinha da paz aí, ó. Pegou aí a bananinha. Então, eu tirei esses aqui, gente. Ó, eu tirei três branquinhos. Um verde e amarelo. Né? Um diamante. E eu comprei uma jaguatirica. Esses são todos os novos pets aí dessa nova atualização. Fiquei bem feliz de ter conseguido todos, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, assista a parte 2 desse vídeo. É muito importante que você acompanhe os vídeos do canal. Em algum comentário, deixe seu nomezinho do Roblox. Não esqueça de responder as interações que eu fiz. Então, é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.